Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos mostrando para vocês umas roupinhas feitas com lã para as bonecas. Esse aqui é um sapatinho. Esse sapatinho fui eu que fiz, os demais foi a minha mãe que fez para minha filha. Aqui ela fez um calção e aqui ela fez um colete, um coletinho. E aqui é um casaquinho todo trabalhadinho. Aqui tem até fita. Aqui ela fez uma calça, que ela é inteira, uma calça inteira com o sapatinho grudado já na calça. Aqui é uma blusa de manga comprida. Aqui é a toquinha com o popom. Aqui é outro sapatinho rosa. Aqui ela fez um casaquinho também para combinar com o sapatinho de toca. Aqui é a toca individual. Arrumou pedrinha aqui para ficar de pambuena. E esse daqui, esse azul, ele é uma espécie de jardineira. Esse outro aqui é um colete azul e uma calça. E também tem o sapatinho azul escuro. E aqui tem o sapatinho, ó, da cor da calça. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem das nossas amostrinhas. Deixem o seu like e se inscrevam no canal para que mais para frente a gente vai estar mostrando algumas peças de roupas de Barbie em crochê. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.